Uma noite de Natal foi a peça de teatro que esteve em palco neste fim de semana no Sabugal Presépio. Uma iniciativa do Grupo de Teatro da Bendada, Carraparte, que trouxe até ao público a história do nascimento do menino Jesus. É uma recriação bíblica do nascimento de Jesus e da envolvência toda do acontecimento. Foi uma criação minha, foi encenado e criado por mim no Grupo Teatro Carraparte, que é um grupo de teatro da Bendada e envolveu 27 pessoas no elenco. Uma iniciativa que vem de um desafio que a Câmara Municipal lançou às associações locais para animarem o maior presépio natural. Este teatro que representa o nascimento de Jesus vem na sequência do desafio que lançámos às associações locais para animar aos fins de semana o Sabugal Presépio. Neste caso foi a freguesia da Bendada, com a encenação do João Reis, que se mostraram dispostos para esta colaboração. E agradecemos porque de facto pomos a... e há uma dinâmica diferente nas associações e nas aldeias à volta do Presépio. Uma peça que teve como pano de fundo o Sabugal Presépio. A envolvência da peça de teatro no maior presépio natural cria um dinamismo diferente à história. O cenário é inspirativo para todas as pessoas que estiveram aqui a representar. E depois a quadra natalícia, claro que envolve esta quadra bíblica e as pessoas já têm na memória afetiva, desde miúdas, pelo menos as pessoas mais idosas. Envolver a comunidade no Sabugal Presépio é uma aposta do município. Criar dinamismo e tornar o Presépio à dimensão do Conselho é o objetivo. O Sabugal Presépio é uma iniciativa do município. No entanto, se todos não contribuírem, não recebermos bem os turistas, não nos sentirmos envolvidos nesta dinâmica do Presépio, a iniciativa não será a mesma coisa. E por isso procuramos sempre envolver todas as associações e todas as freguesias para que o Sabugal Presépio seja uma dimensão do Conselho. Diversas são as atividades que até dia 6 de janeiro irão decorrer no Sabugal Presépio. O Sabugal Presépio tem um programa de animação, digamos assim, acoplado, e que ao longo dos dias em que o Sabugal Presépio está patente, vamos ter sempre animação, ora com música, com teatro, com danças, que convidamos todos a virem. Uma noite de Natal do Grupo de Teatro da Bendada Carraparte encheu o recinto do Sabugal Presépio de curiosos e amantes do teatro. Obrigado.